Fala galera, Livelto Alves na área, mais um vídeo aí começando no canal, se você não é inscrito já se inscreve aí galera, já deixa seu like também né cara, já comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos, já compartilha também se puder né galera, dá aquela moral aqui pro canal, beleza galera? Fazendo o primeiro vídeo de 2020 aí pro canal, tá ligado galera? Desejar pra todo mundo aí um bom começo de ano, bom 2020 né, que os objetivos de todos aí se concretizem né galera, que vocês colocarem ele de meta pra esse ano consiga cumprir né, e vamos que vamos cara, tô gravando de uma forma diferente aqui a câmera, porque a minha GoPro estragou cara, não quis mais funcionar, tá galera, então por isso que eu mudei a câmera aqui, ela tá parecida com aquela posição que eu havia colocado anteriormente dos vídeos aqui no painel do carro, tá ligado? Agora eu mudei, coloquei a câmera, ela tá bem na frente aqui do meu volante tá galera, então a visão que vocês estão vendo aqui agora é praticamente a mesma visão que eu tenho quando eu tô aqui dirigindo o boletim, entendeu? É, dá um rolezinho aqui, só de boas-vindas pra 2020 tá pessoal, e vê como que tá a BR dar um rolezinho, que eu tava em casa aqui agora, tá sem fazer nada, praticamente deu a vontade de andar de carro cara, vontade de dar um rolezinho com o golzinho, eu falei por que não né cara, já estamos aqui mesmo, vamos dar um rolezinho com o gol né cara, aproveitar aí, que o dia tá gostoso hoje mesmo, vamos dar uma aceleradinha cara. Cara, eu gosto desse, vocês estão escutando bem o barulho dos capes dele, mas eu adoro esse barulho cara, é o que gostoso que é dar uma voltinha com ele cara, quero ver se eu faço uma viagem com o golzinho né galera, o que vocês acham? Dá pra viajar com o golzinho ou não? Acho que dá pra ir longe? Pra gente testar né cara, a galera tem pressa? Vamos ver aqui se vai ficar legal o vídeo cara, espero que sim. Só pra trocar uma ideia com vocês galera, qual que é o projeto de vocês pra 2020 aí, o que que vocês tem de, pra me contar aí. Meus projetos agora realmente é mexer no gol né cara, como falei pra vocês no vídeo anterior já, comprei as rodas aqui pro, o golzinho né, esperando elas chegar. Espero que chegue tudo certo, chegue tudo tranquilo, seja da forma que eu espero mesmo né, e essas eram umas coisas que eu queria fazer há muito tempo no carro cara, mas eu nunca, não tinha condições né, sempre parecia alguma coisa ou outra pra fazer. Tanto pra mexer no próprio gol né, ou coisas fora ali em relação ao carro entendeu, aí eu nunca tinha essa posição de acabar fazendo a alteração que eu queria entendeu galera. Saia aqui já cara, senão vai muito pra lá. Entendeu? Essa era a minha vontade que eu tô, minha vontade né, desculpa, de fazer aqui no meu golzinho cara. Tá, aí quero mais coisas pra fazer também né, como sempre né, vou fazendo as alterações, a gente vai jogando ali no canal pra vocês também, é, terem conhecimento né galera, do que que tá rolando. O que nós estamos aprontando aqui no, no nosso goletinha. Estão dando um rolezinho aqui pela cidade tá galera, quem é da região tá ligado né, qual que é aqui. Espera aí cara, fica meio ligeiro com os caras das carretas, às vezes os caras não, outros caminhões também né, às vezes o cara ele acaba não, não vendo, acaba entrando né. Tem caminhos sempre ligeiros que tu tá dirigindo né cara. Quem dirige sabe né, você tem que cuidar de você e do próximo né, na verdade você tem que cuidar mais do próximo que de você praticamente né. Então você tem que tá sempre 100% atento pro trânsito né cara. E como sempre, buraqueira. Aqui ó, uns carros pra, pra vender numa loja aqui ó. Ó, tem um celtinho branco, ele parece que tá bonito. Ó lá a plaquinha ó, que cizana é. Que cizana né cara. Então vai filho, se deu certo, entra. O carinha da bicicleta, da bike mano. Tem uma vontade também pra comprar uma bike mano. Pra sair pedalar também cara. Se marcar a gente pode até gravar uns vídeos assim também né galera, o que vocês vão achar. Ó, ele acha que eu vou deixar ele entrar ó. Não vou deixar só pra ele se ferrar. Ele tava atrás de mim. Ah, vai virar ainda bem. Virou, virou. Ela tava atrás de mim tá ligado. E eu desiano por causa do... Do ciclista ali né. Ele pegou, acelerou, me passou e eu achei que ele queria entrar de novo. Mas ainda bem que ele só queria virar pra esquerda mesmo. Então é isso aí galera. Você tem que tá sempre né. Aí ciente do que tá... No trânsito né cara. Da hora, tá gostoso demais cara. Acho que até dá um rolê de moto depois hoje. Não sei vocês cara, mas eu tenho o prazer tanto de andar com o golzinho cara. Gosto tanto dele cara. Não sei. Vou falar pra vocês. Não tem como explicar né cara. Acho que quem tem um golzinho quadrado. Ou gosta do seu carro da forma que eu gosto. Não tem como você explicar cara. Não é o carro mais... Sei lá cara. Não tem... Cara, a tecnologia do carro não tem. É de anos 90. Entendeu? Então o carro não tem nada demais cara. Mas é tão gostoso cara. Eu gosto tanto de andar com ele cara. O pessoal não entende né cara. O pessoal fala... Ah é... Carro velho. Tem que trocar de carro porque tá velho. Comprar um carro mais novo. Não é cara. É como você gosta, você gosta. Não adianta. Não tem como explicar. Não tem... Deixa eu passar no quebra-mola aqui. Que vai... Ah! Quebrar a mesma mola. Literalmente é um quebra-mola isso aqui cara. Ó. Tem uma pancada que vai seca galera. Esses caras não mentiram. Não falaram que era quebra-mola isso aqui. Vou fazer um... Essa rotatória aqui. Vou dar um rolê pra lá também galera. Tá gostosinho de andar. Já ia embora mesmo mas... Como a gente já tá aqui né cara. Vamos dar mais um rolêzinho aqui pro... São José dos Pinhais. Quero ver se eu gravo pra vocês. Estão a fim de fazer. Lá no centro cara. Pegar um dia pra eu dar um rolê também. Pra vocês verem qual que é. Eu vou gravar aqui. Esse vídeozinho né. Tanto esse rolêzinho aqui. Pra ver como vai ficar a câmera né cara. Vai ficar legal ou não. Aí se ficar da hora assim. Até chegar a GoPro. Até eu... Eu poder comprar a GoPro. Eu... Eu... Eu faço assim lá no centro. Senão eu tenho que esperar mesmo chegar a câmera né. Ó. Cruzar a lombada. O carro nem tá tão rebaixado assim. Mas eu gosto de cruzar a lombada. Só pra ver isso aí ó. O cara ficar nervoso e acelerar pra passar. É muito da hora mano. Os caras ficam muito bravos velho. Eu... Eu só cruzei também a lombada porque eu vi que ele tava vindo. Tá ligado? Ele tava me acelerando já de trás. Né? Eu falei eu vou cruzar a lombada só pra deixar o cara na... Na raiva ali mesmo né cara. Eu acho que vai ficar legal esse... Esse rolê aqui cara. Espero né. Um rolêzinho diferente nessa câmera aqui. Por que que eu não comprei a GoPro aí? Ih... Caramba. Com o ar que os caras não pare mano. Olha os homens vindo. Véi do céu. Tá com o farol aceso? Tá com o farol aceso. Então vambora. Vão de boinha. Estão vendo os homens aí cara. Passão, 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 passão. Sucesso. Porque eu já achei que eu vi de longe. Falei putz a pauta que esse cara tá parando ali. Achei que era alguma coisa aqui. Uma blitz alguma coisa aí. É da rua cara. Ah... Vou falar pra vocês. Eu não comprei a GoPro galera. Porque... Muito estranho cara. Tem que até ligar no banco pra poder ver isso. No meu cartão de crédito. Tava dizendo que eu tinha um limite X. Acho que tava de... Ainda sobrando no cartão de mil e pouquinho. Mil setecentos no limite né. A câmera no Mercado Livre. É das novas né cara. Não tem mais das... Das antigas né. A gente foi pra comprar. A compra é das novas mesmo né. É cara também. Tava mil e quatrocentos a câmera. Certo? Aí o que eu fiz? Esses dias eu fui fazer a compra. Né. Aí no Mercado Livre deu... Pagamento recusado. Porque... Diz que não tinha limite no cartão. Mas eu olhava no aplicativo. Tava dizendo que tinha mil e setecentos no limite. Entendeu? Então eu não sei o que ocorreu. Aí tentei ligar no banco mesmo. No horário. Só que não já era a noite. Não tinha que conseguir falar com ninguém. Então eu tenho que ligar durante a semana né. Durante a semana. Pra ver... Qual que vai ser o... Que eles vão me falar né. Que no aplicativo fala alguma... Que fala um valor. E no... Na hora de fazer a compra dá menos. Né. Diz que tem menos. A hora que eu cheguei... Consegui consultar lá. Indo pela urra do... Do banco né. Colocando as opções. Cheguei no momento que eu consegui ver limite do cartão de crédito. Tava dizendo que tinha só 464 reais. 4,64. Mas no aplicativo. A hora que você entra no aplicativo. Tá dizendo que eu tinha mil e setecentos. Ainda bem cara. Eu tava pensando em ter levado... O golzinho. Pra fazer uma manutenção. Pra ver a parte de... Como eu vou trocar as rodas né. Eu queria ver a parte da suspensão. Como é que tá os amortecedores. As coisas né. A minha ideia era... Se eu não fosse comprar a câmera. Né. Tava pensando em comprar a câmera. Ou... É... Ver a parte dos amortecedores. A minha ideia era não comprar... A câmera e levar o gol pra fazer a manutenção. Entendeu. Ver que precisava trocar de suspensão do amortecedor. As coisas assim né. Não sei se tá tudo certinho. A minha ideia era fazer isso. Imagina se eu levo cara. E na hora de pagar o mecânico lá. A loja não... Ei, ei, ei. Calma cara. Acelerado. Imagina se na hora de pagar lá não tem limite cara. Aí pense... O que que eu ia fazer. Sem dinheiro. Ó. Trazei a lambada. Tá tirando. Nem precisava cara. Na verdade mas eu gosto. Ó. Que é magnético. Vocês conseguiram ver. Aqui as peças de moto que o São José né. Filial deles. Aí imagine cara. Cara se eu não tenho limite no cartão de crédito. O que eu ia fazer cara. Ia deixar o gol pro cara lá. Falar ó. Deixa aí o dia que tiver dinheiro eu venho buscar. Porque não tinha. Não tinha dinheiro em mãos né. Era semana passada que eu ia fazer isso. Não tinha dinheiro em mãos. E não tinha... E não tinha cartão de crédito. Porque falava... Na minha mente tava dizendo que eu tava vendo que tava por um aplicativo. Um aplicativo lá que tinha 1700. Imagina se eu faço manutenção e dá mil. Dá mais do que 400 reais a manutenção que eu fosse fazer. Se precisava trocar as peças. Provavelmente vai dar né. Imagina cara. Ia tá ferrado. A solução que seria. Sei lá. Prestar dinheiro. Alguma coisa assim. Porque meu Deus do céu. Ainda bem. Que. Não precisa usar. Beleza então galera. Foi um vídeozinho aí. Só pra gente testar sacando. Ver como que é o rolê aí. Primeiro rolê de 2020 né. Desejando pra todos então. Um bom começo de ano. É tudo certo pra nós né. Que quem tá com o objetivo de comprar o seu. Golzinho quadrado. Que consiga né. Bota. Isso na cabeça. Que é o objetivo né. Vai dar tudo certo. Beleza então. Valeu galera. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau tchau.